Em 70 minutos de final, o Palmeiras não conseguiu progredir com a bola, no ataque em nenhum momento. Nós sabemos que o São Paulo tem os seus meros na marcação, mas pergunto a você o que o Palmeiras poderia ter feito para melhor circular a bola, para tentar ao menos chutar mais. É algo que vocês pretendem dar mais atenção durante a semana? Volto a repetir que o nosso adversário não foi o melhor de nós em nada. Não criou mais oportunidades do que nós, não transitou mais do que nós, não teve ataque posicional melhor do que nós. Mas, volto a referir, já no primeiro jogo as maiores oportunidades são nossas. Li, ouvi, quer dizer que foi um jogo muito de encaixe, mas foi um jogo de intensidade. Se víssemos um Inter de Milão, Juventus, era este jogo que nós íamos ver. Era um jogo tipo este, que nós íamos ver jogos das melhores equipas. Jogos decididos por detalhes, é o que foi que aconteceu. Foi um jogo decidido por detalhes. Volto a referir que, na minha opinião, o nosso adversário não foi melhor do que nós, a não ser na eficácia e na sorte que teve, como conseguiu marcar o primeiro golo, porque quem conseguisse marcar o primeiro golo iria desbloquear o jogo, porque uma equipa ia ter que assumir mais riscos, foi o que nós fizemos. Mas, volto a dizer, esta é a minha opinião. Não achei que o nosso adversário, nem lá, nem cá, fosse melhor que o Palmeiras em momento nenhum. Perguntas agora do Lucas Basílio, da 105FM, e do Pedro Marques, da Jovem Pan. Gostaria que você fale sobre as substituições realizadas no intervalo e no segundo tempo, dada a dificuldade de criação e chegada na defesa do São Paulo. O que foi buscado com as mudanças e a manutenção do esquema contra os zagueiros, mesmo em desvantagem? Sobre o time inicial, o que você tinha em mente, colocando o Danilo Barbosa na vaga do Patrick? Olha, boa pergunta. Primeiro dizer-vos que queríamos que o Danilo Barbosa, se vocês se lembram, a primeira grande oportunidade é nossa, em que o Rony toca ao lado do Danilo Barbosa, que chuta fora. Essa é a primeira grande oportunidade e é do Palmeiras, e é exatamente isso que nós procurávamos. Nós conhecemos bem o Danilo, sabemos que é um jogador que, apesar de fazer de zagueiro, a posição dele é o 8, é um 8 que chega à área, e o Patrick é mais um 8 que devia pegar na bola de ramato exterior. Foi exatamente isso que o Patrick nos deu na segunda parte, ramato exterior. Sabíamos que o nosso adversário se ia fechar como se fechou, deixando só apenas dois jogadores para transição, os dois centroavantes, como deixou na segunda parte. Fechou-se com um 8, deixando dois na frente, retirando o espaço ao Palmeiras nas costas. Mas foi isso que procurávamos. Mais dinâmica com o próprio Patrick, porque é um jogador não de chegada à área, mas de trás para a frente com bola, para tentar ramato exteriores. Ele tentou, infelizmente os dois ramatos que fez acabaram por sair fora. Tivemos ainda mais uma transição com ele, que passou no menino, e o passo ia um bocadinho longo, que depois podia ter a devolução. Mas volto a referir, foi um jogo decidido em detalhes, e o primeiro golo do nosso adversário demonstra bem o que é que é o futebol. Por muitas explicações que a gente queira dar, volto a referir, tu trabalhas, planificas, tu gastas um tempo tremendo para tentar trabalhar a tua equipa, e muitas vezes o jogo é decidido por este tipo de golos. Vimos aí o professor Abel Ferreira, do Palmeiras. Tem uma coisa que é mais feia do que perder, não saber reconhecer a vitória do outro, não saber dar razão, ou ter o devido respeito, ou dar moral, mesmo que seja um rival. Para mim, parece uma criança mimada. O Abel, ele insiste duas vezes nessas poucas respostas, que para ele, o São Paulo não foi melhor em nada. Quase tomou 3x0 numa final. É diferente do Muricy, que falou que o São Paulo ganhou do campeão da Libertadores da América, ganhou da Copa do Brasil. Do campeão da Copa do Brasil, por isso a vitória do São Paulo tem que ser muito ressaltada. Quer dizer, valorizou o Palmeiras. O Abel foi pequeno na entrevista. No segundo tempo, o São Paulo foi bem melhor. O primeiro tempo estava bem, achei que ninguém foi melhor que o outro. Mas no segundo tempo, o São Paulo foi bem melhor. Poderia ter marcado 3x0. E nos 180 minutos, as oportunidades que o Palmeiras teve foi erro mesmo de passe do São Paulo. E dois passes do Miranda, porque a bola ficava mais com o Miranda do que os volantes do São Paulo. Uma coisa que eu concordo com ele, quando ele diz que aquele gol, que foi um gol meio acaso mesmo, que mudou o jogo, porque o São Paulo passou a ter espaço, até então era um jogo igual. Mas tem uma coisa que é diferente, que não erra nem a comparação com o São Paulo. São os problemas dele, e ele foi perguntado sobre isso e não respondeu. Por que o time dele não consegue atacar? Que até acho que na comparação com o São Paulo, ele não foi muito pior que o São Paulo mesmo. Mas aí é um negócio que ele não respondeu. Por que ele não consegue atacar? E a expectativa também com o time que, como o Samidana citou durante a transmissão, é duas vezes o valor do elenco do São Paulo, a expectativa é que ele faça mais sim. E não que ele não seja pior em nada, ou que seja parecido. Então, se ele não tem a humildade de reconhecer que a expectativa sobre ele e o Palmeiras é maior do que sobre o São Paulo em reconstrução, é um problema dele. Mas eu acho que ele vai criando um ambiente ruim, com os clubes, com todo mundo. Eu acho que aí é uma questão mais realmente de experiência. Ele não foi pior mesmo. Se o Palmeiras fizesse aquele gol ocasional, provavelmente a final seria diferente. Concordo com tudo isso. Foi uma coisa acidental, como foi acidental o gol do Breno Lopes na final da Libertadores. Mas o segundo gol foi acidental, do Luciano? Não, mas aí... O terceiro que não saiu do pé do Sá. Não, mas aí quebrou o que ele falou. Quebrou a defesa e teve que sair mais para o jogo. É nesse sentido que eu quero dizer.